Olá Mário. Olá Francisco. Tudo bem? Boa tarde, bem-vindo à Easy Divers. Seja bem-vindo ao Algarve também. Obrigado. Hoje temos para ti uma experiência nova. É uma iniciação ao mergulho, não é? Exatamente, batiste no mergulho. É uma experiência nova, um mundo novo. É algo que te vai fazer pensar duas vezes assim quando acabares a experiência. Ok. E como é que vamos fazer? Tenho uma aula primeiro, não é? Exato, vamos ter uma aula teórica para saberes o que é que podes fazer, o que é que não podes fazer, quais são as técnicas, o que é que vais usar de material. Seguido, vamos passar para a piscina, onde vais ter o primeiro contacto com o equipamento, experimentar tudo. Ok. Vamos fazer alguns exercícios de segurança para te sentires mais confortável e prevenir é sempre o nosso objetivo. Depois vamos para o mar onde vamos fazer um mergulho acompanhado por mim e vais ter acesso ao nosso maravilhoso Algarve, cheio de vida, cheio de couro e espero que gostes. Ok, vamos a isso. Prontíssimo, vamos mais emoções fortes. Vamos lá. Sr. Professor, sente-me ou estou de pé? Estamos de volta à escola, passado alguns anos, vou pedir de sentes só, um pouco. Ok, então vou apresentar a parte do programa, isto é um programa oficial, onde vais ter só que preencher aqui uns papelinhos. Claro. Depois fica a registrar, isto é válido, vai ser válido para mergulhares no resto do mundo, qualquer parte do mundo, tem a validade de um ano, ou seja, podes voltar a mergulhar-se, tem que fazer parte de teoria e piscina. E, além disso, também, depois, se gostares mesmo da experiência, que vais gostar, de certeza, isto conta como o primeiro mergulho do curso. Ok. Agora é a altura da piscina, é o equipamento e piscina, não é? Vamos nessa. Já estou a respirar, já estou a respirar. Estou de seu. Obrigado. Mário, acho que já estou pronto, não é? Sim. Estou vestidos, vamos passar agora para o equipamento, vim para dentro da piscina para teres o primeiro contacto com parte do mundo do mergulho, o equipamento do mergulho. Ok. Ok, vamos lá. Vamos lá. Mário, acho que já está ficando bem. Mário, acho que já está ficando bem. Mário, acho que já está ficando bem. Batei ir embora para o equipamento, não é? Tchau. Chegou a altura de mergulhar no mar, não é Mário? Exato. Esta é uma das experiências que nós oferecemos a todos os que nos visitam e que recomendamos vivamente. O batismo de mergulho, como tu fizeste composto para a aula teórica, a aula de piscina e agora a realidade, o mergulho no mar. O que é que nós vamos encontrar lá em baixo? Vamos tentar, vou tentar demonstrar um pouco de tudo, desde desafios, moreias, caranguejos, várias espécies de peixes, os mais pequeninos aos maiores. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nesta altura eu já percebi que a experiência é muito diferente do tanque, o fundo nunca chega e vamos descendo metro a metro. Por incrível que pareça, já estou no fundo do mar, a mais de 10 metros de profundidade. Agora é preciso manter a respiração. Calma, Francisco. Um dos mergulhadores tentou dar-me a oportunidade de tocar num polvo no fundo do mar, mas a verdade é que quando ele começou a soltar tinta fiquei ligeiramente assustado. A sensação que conseguimos chegar a ter no fundo do mar é como se estivéssemos dentro de um filme, os peixes passam à nossa volta. Parece que finalmente ganhei a minha tranquilidade. Consigo respirar, consigo observar os peixes à minha volta. É muito bom estar no fundo do mar. Bem, já estou aqui há algum tempo e apesar de estar a adorar esta experiência, mas está na altura de voltar lá acima e continuar este passeio pelo Algarve. Eu vou fazer o que é certo, eu vou fazer o que é certo, eu vou fazer o que é certo. Quando eu passo para o verbo do resto de nossas vidas, hoje em dia, topo do mundo, e confiamos-nos a noite, hoje em dia. Edge of the earth, and touch in the sky, hoje em dia, out on the verge do resto de nossas vidas. E aí, eu adorei, que experiência incrível, 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 experimentem. É o único lá em baixo. Único. Tchau, tchau. Tchau, tchau.